Não, vai de novo, vai de... Meu nome é Ciro Winkler, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, coordenador técnico e membro da Academia Paralímpica Brasileira, coordenador técnico do Atletismo Paralímpico Brasileiro. Professor, eu queria que você explicasse pra gente, você esteve envolvido também na preparação da prótese do Alan Fonteles, que foi campeão olímpico dos 200 metros, surpreendendo os caras pistórios, então eu queria que você explicasse como é que é essa relação entre esporte, tecnologia, esporte e próteses mecânicas, no caso, né? Olha, a prótese, o equipamento, hoje nós estamos numa simbiose muito próxima. Hoje a gente não tem esporte de alta performance no Paralímpico, e no Olímpico também, até certo ponto, sem o desenvolvimento de tecnologia. Especificamente com a prótese, a gente foi fazendo ajustes, como eu brinquei aqui de hardware, a gente foi ajustando o equipamento do Alan pra ele ter a melhor performance possível, porque hoje o esporte, ele ainda tenta bloquear ao máximo a tecnologia, ele tenta bloquear o desenvolvimento de informática, por quê? Pra garantir o acesso pra todos, e num bom custo pra que o esporte seja universal. Entendi. E eu queria que você falasse também sobre essa questão do supercorpos, foi uma questão que você levantou durante a palestra, né? Haveria algum espaço pra atletas olímpicos e paralímpicos competirem de repente? Olha, eu digo hoje que o Paralímpico é o ambiente do supercorpos, porque se a gente for pensar em tecnologia necessária pra competir, no Olímpico isso existe, mas é evitado pelas regras. No Paralímpico, sem a tecnologia, o atleta não compete. Então se a gente for pensar o futuro do esporte, cada vez mais a tecnologia vai estar inserida, o ambiente pra essas pessoas não vai ser mais o esporte olímpico, vai ser o esporte paralímpico. E os melhores resultados vão acontecer no esporte paralímpico daqui a algum tempo. Já pensando em 2016, como é que deve estar a evolução dessas próteses pras Olimpíadas do Rio? Olha, agora são ajustes finos, porque a tecnologia em si tem sido a mesma nos últimos 15 anos. Então o que tem agora a condição são os ajustes finos no sentido de melhor prótese, melhor equipamento, equipamento que apresente melhor retorno elástico. E o que tem sido bastante interessante no caso do Alain é que todas as empresas estão procurando ele. Então a gente está agora numa fase testando os equipamentos pra ver qual é o melhor equipamento que o Brasil continuar com essa medalha nos próximos jogos. E só pra finalizar, o senhor bateu bastante na tecla também da questão ética, né? Então é justo ou não é competir com essas próteses? Se eles tiverem o mesmo equipamento é justo. Agora, o Oscar Pistórios competindo no Olímpico, ele tem uma vantagem tecnológica. Imagine se ele tivesse um problema cardíaco e ele tivesse que usar uma prótese cardíaca. O atleta faz a maratona, bombeia 4 weeks por minuto, o Pistórios 15 e mais com retorno elástico de 92%. Não é justo? Não é. Então a tecnologia, sem ela o esporte não acontece, mas o atleta precisa pra poder competir. É condição mínima. Obrigada. 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 Obrigada.